Buckshot Rulet acabou de receber uma grande, nova, na real mano, acabou de receber uma gigantesca atualização que adicionou uma possibilidade de multiplayer pra 4 jogadores, novos detalhes da história, novos itens e bastante coisa geral Mas calma aí né, respira, vamos começar do básico Opa rapaziada, e aí? Oi eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque hoje estamos aqui pra falar novamente sobre o jogo da roleta russa Pois é, caso você não saiba o que é exatamente Buckshot Rulet Provavelmente você não tava aí pela internet nos últimos 8 meses Esse jogo teve um momentinho de fama bastante pesado há algum tempo atrás Especificamente há 8 meses, lá no comecinho do ano Surgiu esse projeto por um preço bastante baratinho Com uma ideia interessante E um conceito que fez com que ele tivesse sucesso bastante rápido em geral Depois de pouquíssimo tempo o jogo também foi lançado na Steam Quase que de graça praticamente por 9 reais Criado pelo desenvolvedor independente Mike Clubinica O jogo se trata de um game simples de apostas com uma história muito básica Nosso personagem em si seria um protagonista sem nome Que tá dentro de uma boate Indo pra uma sala de apostas pra poder tentar conseguir uma maleta de dinheiro Pra conseguir essa maleta de dinheiro Ele deveria vencer 3 rodadas em um jogo de roleta russa Contra uma espécie de entidade esquisita Que a gente só sabe que ela é um rostinho com duas mãos E uma expressão bizarra Nada além de apenas isso Entidade essa conhecida como dealer A tradução dela seria alguma coisa como apostador ou fornecedor Algo parecido com isso Enfim, claro que como nada é tão simples assim Não estamos falando, é claro, de um jogo de roleta russa simples Mas simplesmente do jogo de roleta russa mais elaborado do universo Pra quem não manjava Buckshot Rulity funcionava assim A ideia é que em uma roleta russa Nós podemos supor que você tem uma arma E essa arma tem 6 espaços pra você poder carregar uma bala A ideia é que você coloca só uma bala na arma Você gira o compartimento dela de forma aleatória E aí você atira Se a pessoa que estiver do seu lado, por exemplo, tiver sorte Desses 6 espaços pra carregar a bala Só um deles tá com uma munição, os outros tão vazios Então o cara vai sobreviver Se a pessoa não tiver sorte Ele vai acabar pegando um único compartimento que tem uma bala E vai morrer Aqui, durante os 3 turnos que você deveria jogar contra o dealer basicamente Tudo funciona bem mais como uma espécie de pequeno RPG de turno Ao invés de jogar com uma pistola Que é uma arma mais simples Nós jogamos com uma 12 Essa 12 é carregada com algumas balas falsas E algumas balas verdadeiras E enquanto cada um vai tendo seu turno Além, é claro, de poder ficar atirando em outra pessoa E também testar atirando em si mesmo O objetivo, obviamente, é que você vença 3 rodadas Então você tem que ficar atirando no dealer Até de fato ele morrer Mas enquanto você vai fazendo isso Nós também tínhamos itens especiais no jogo Cada um deles tendo uma espécie de pequeno efeito Pra poder deixar as coisas mais e mais interessantes Pra que o jogo não fosse só baseado na sorte Mas sim na forma como você joga Alguns itens que existem no jogo desde que ele foi lançado Por exemplo, seriam as algemas Onde você pode selar as mãos do dealer Fazendo com que ele perca uma rodada Assim você pode jogar duas vezes seguidas Ou então, uma lupa Que você podia usar pra olhar pra arma E ver se a bala que tava carregada pro próximo tiro Era uma bala verdadeira ou falsa Pra evitar que você atirasse em você mesmo e tomasse dano Ou que você atirasse nele e jogasse uma bala falsa Como eu disse pra vocês O objetivo em geral do jogo era isso Um jogo bastante simples Que funcionava bastante como um game de estratégia em geral Mas quando eu fiz o meu primeiro vídeo Muitas pessoas tiveram interesse na pequena e simples história Que parecia que o jogo tinha em geral Uma recapitulação aqui da história do primeiro vídeo Pra aqueles que não se lembram ou não conhecem Lá nas primeiras updates do jogo Não tínhamos exatamente uma história aqui pro game Mas apenas uma espécie de pequenas dicas De que tínhamos uma história rolando ali de fundo Em geral, nós sabíamos que Quando nós começávamos o jogo Tínhamos uma porcentagem de recebermos um item Que não fazia nada a respeito de gameplay Que era basicamente um contrato Esse contrato é muito semelhante O que nós mesmos temos que assinar Quando nós começamos a jogar contra o dealer Pra você poder jogar a roleta russa contra ele E apostar Primeiro, você precisa assinar um contrato O detalhe é que esse contrato Que nós já recebíamos assinado em geral Ele era um contrato com sangue Significando que a pessoa que assinou provavelmente morreu E o contrato estava assinado com God Tradução em português Deus Um detalhe específico também O jogo também possuía um bad engine Onde quando você morria pro dealer Você tomava tiros o suficiente pra morrer Você acordava depois Em um lugar completamente branco e esquisito Cheio de espinhos Com portões abertos e uma espécie de casa Ou de templo e santuário Lá rondando ao fundo O local onde você acordava Passava alguma impressão pras pessoas Como se ele pudesse ser algum tipo de inferno Ou algum tipo de céu Sendo invadido pelo inferno Como se o céu tivesse sido derrotado Digamos assim A ideia que algumas pessoas criaram Quando viram a primeira versão do jogo É que a história do game Era que esse mundo aqui Tinha uma divindade Um pseudo-deus, digamos assim Que lutou e enfrentou o apostador E foi derrotado Sendo assim um apostador seria algum tipo de diabo Ou algo semelhante a isso Alguns detalhes simplores da gameplay Também passavam essa ideia de forma bastante interessante Como por exemplo O detalhe dos itens no jogo Como eles pareciam ser uma parada meio corrompida Tipo Dentro do jogo Existe o item da caixa de cigarros E da lata de cerveja por exemplo Que ironicamente quando você bebe a lata de cerveja Você consegue descarregar uma bala da arma O que além de ser uma vantagem Significa que o seu personagem ficou mais lúcido Ao mesmo tempo que se você fumasse uma caixa de cigarros Aqui no jogo Você conseguia mais HP O que em tese não faz sentido nenhum né Você fumar cigarro e automaticamente você ganha mais HP Para algumas pessoas isso era meio que a ideia De que esse mundo aqui seria corrompido E com valores invertidos Do tipo Como uma divindade Um deus aqui desse mundo Teria sido derrotado E o capeta tava controlando tudo Justamente por isso então Os itens estariam invertidos E o outro detalhe interessante a respeito da história Era justamente que o apostador Não trapaceava no meio das apostas Existiam alguns pequenos detalhes Como por exemplo Quando você algemava ele por sinal Na próxima rodada Ele conseguia tirar as algemas sozinho Mostrando que ele não precisava ficar algemado Se ele não quisesse E também quando ele usava a lupa por exemplo Ao invés dele pegar a lupa Igual a gente E colocar pra poder ver qual bala Que tava carregada na arma Ele quebra a lupa E depois ele olhava pra arma Normalmente Como se ele pudesse já fazer isso normal Ele poderia adivinhar as balas Se ele quisesse pra trapacear Mas Ele não fazia isso Enfim Tivemos agora O lançamento da nova atualização do jogo Como eu tinha falado pra vocês Agora você pode jogar em multiplayer Quatro jogadores Com um cenário que é bem maior do que o outro E uma certa quantidade de itens novos Que também foram adicionados Como alguns que já tinham sido colocados Há uns seis meses atrás Em updates que eu não cheguei a cobrir aqui do jogo Até porque Era só um updatezinho aqui e ali Que tinha tipo Dois, três itens novos São por exemplo O telefone gravador Ele é um daqueles novos itens Que entrou há um tempo atrás Que é um celular Que quando você usa ele Você ouve uma misteriosa voz Que te dá uma pequena descrição do futuro Ele te mostra Qual bala tá carregada E em qual rodada Essa bala vai ser usada Acredito que seja óbvio de dizer também Mas algumas pessoas acreditam Que essa por exemplo Poderia vir a ser A voz do próprio God Da divindade e tudo mais Que talvez tenha sido derrotada E no geral agora Tá ajudando o nosso jogador A tentar vencer do dealer Essa é uma das teorias Que o pessoal acredita também Até porque quando você pega o celular E você liga ele Você vê uma figura toda abstrata E tudo mais Poderia ser algo interessante Temos também o item Da dose de adrenalina Que só tá disponível Em um dos modos do jogo Em geral Que deixa você roubar O item de outra pessoa E alguns itens novos Que também foram adicionados no jogo São coisas como por exemplo Os medicamentos vencidos Que funcionam ali Numa base de sorte Você tem 50% de chance De pegar duas barrinhas novas de HP Ou então se o remédio estiver estragado Você perde uma barra de HP também E o inversor Serve pra você trocar O tipo de munição que tem na arma Você pode trocar uma munição falsa Pra uma verdadeira E por aí vai Em um primeiro momento Jovens Com o lançamento dessa atualização Eu generalmente percebi Que nós tínhamos algumas Poucas coisas novas A respeito da história Algumas pequenas faíscas Aqui ali foram colocadas A respeito de todas as teorias Que o pessoal tinha antes Por exemplo Novamente Depois que essa update Foi lançada Eu passei lá de novo No canal do Foxplay Que é um canal que gosta De hackear a câmera de jogos E olhar coisas Que estão escondidas Dentro dos mapas E tudo mais né E ele foi dando uma verificada Em algumas coisas novas Que foram sendo lançadas Tanto no celular por exemplo Assim como ele também Chegou a abordar Tudo que está escondido Dentro do cenário Além é claro Das várias coisas Que o Mike Klabnicka Coloca em russo Escondidas aqui e ali Mas que parecem Não representar nada De muito absurdo Também tem várias fitinhas VHS Que ficam escondidas Pelo cenário agora E a parte engraçada É que todas elas Parecem ter coisas escritas Que fazem sentido Tipo Tem fitas Que parecem muito com Sei lá Clipes gravados De algumas outras partidas Tipo Essas três aqui por exemplo Dealer usa uma magnífica Inversão Serra Então mata Gravação do dealer Fumando uma parada braba Gravações sombrias De tiros que poderiam Ter sido evitados Sabe Esse tipo de coisa Uma das gravações Que mais passou escondida Por sinal Em uma prateleira Que tem onze Doze fitas por aí É uma gravação Que tá ali seco Uma cópia Da fita Dealer Versus God Ou seja Apostador Contra Deus Apenas esse detalhe Que foi colocado na história Por exemplo Pelo menos Confirma pra gente A ideia De que sim A parte Entre o dealer E o God De fato Aconteceu Mas nós ainda Não sabemos exatamente O que seria o dealer Porque no modo multiplayer Em geral A gente não tá lutando Contra o dealer A gente tá lutando Entre quatro pessoas normais E um detalhe Que eu achei legal Até que foi colocado ali É que quando você vai jogar O jogo em si Você entra no mapa Vai jogar o game Com seus amigos Todos os personagens Agora tem um visual Meio parecido com o do dealer São só rostinhos Flutuando ali em algum lugar E junto com esses rostinhos Tem as mãozinhas Mas Se você for olhar o cenário Pela perspectiva do mapa Quando você só abre O mapa normalmente Dá pra perceber que são Só quatro caras normais Jogando Então tipo Toda a coisa Dos rostinhos Aparecerem no jogo É mais uma parada Da animação Um outro detalhe interessante Que a gente tem por exemplo É que se vocês fossem parar Pra olhar o mapa do jogo Antes né Tipo quando é só A versão single player Com o dealer Ele realmente É um rosto com a mãozinha Então ele realmente Parece ser uma entidade Um pouco diferente Por sinal Quando o jogo foi lançado Eu vi que várias pessoas Gringos e tudo mais Estavam fazendo vídeos Dos novos finais do game O novo final verdadeiro do jogo Que realmente me fez pensar Que talvez fosse um final interessante Que tivesse alguma coisa da história Mas irunicamente Não tem bosta nenhuma O final verdadeiro do jogo agora É que se você conseguir vencer Uma partida com quatro pessoas Você aparentemente Só acorda Segue sua vida no próximo dia E o final É uma telinha parada Que mostra aquele prédio Com o dia amanhecendo Significando que você sobreviveu E ali ele mostra os seus status Coisas que você ganhou e tal Mas nada relacionado à história Como eu tinha dito pra vocês Claramente Esse jogo aqui Tem uma história bem básica Bem simples em geral E claro Não é um jogo focado em história Em si né gente Então ele não precisa ter Uma história mirabolante Plots, twists Esse tipo de coisa Não vale a pena em si Fazer uma teoria do jogo Mas com certeza absoluta Mano É um joguinho que custa nove conto É muito baratinho E muito divertido Pra jogar com os amigos Então eu com certeza absoluta Recomendo que vocês joguem Caso vocês tenham interesse É claro O jogo vai estar aí na descrição E de qualquer jeito E você O que achou dessa nova atualização De Buckshot Rule It Gostou? Não gostou? Não esquece de colocar aqui nos comentários Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui Um abraço E até mais Fui!